Olá, muito boa tarde! O estádio de hoje começa com uma fera do tênis de mesa, Hugo Calderano, de 17 anos. Ele foi o primeiro mesatenista brasileiro a liderar o circuito mundial juvenil e é o terceiro melhor do mundo nesta categoria. De passagem pelo Rio, eu aproveitei para bater um papo com ele. Som que já se transformou em música para os ouvidos de Hugo Calderano. E falando em música, ele tem uma especial que escuta no fone antes de competir. Eu gosto assim que eu uso bastante para antes do jogo eu me concentrar na música. A música me ajuda muito antes do jogo. Eu quase sempre escuto The Final Countdown. Tímido, de pouca fala, Hugo dedica a maior parte do tempo aos treinos. Eu tenho que ir para a escola de noite, chego em casa quase meia-noite, tenho que dormir para o dia seguinte, já treinar às nove da manhã, então é muito cansativo. Cansativo, mas sempre sobra um tempinho para um pouco de diversão. Hugo confessou também que se inspira num atleta, mas de outro esporte. O Roger Federer é do tênis. Eu me inspiro nele por causa da personalidade dele, ele é tranquilo. O pai não era mesatenista, mas conseguiu com o ping-pong incentivar os dois filhos a começarem no tênis de mesa, Hugo e Sofia Calderano. A minha irmã começou a jogar porque eu jogava. Agora eu e a minha irmã estamos na seleção brasileira e a gente, acho que a gente está indo bem, sim. Foi aqui no Fluminense, no Rio de Janeiro, que Hugo Calderano conheceu o tênis de mesa. E sabe quem o trazia todos os dias para treinar? Está aqui, o avô do Hugo, seu Antônio Barges. Como é que foi esse início, seu Antônio? Todo dia eu tinha que trazer o Hugo para treinar? É, todo dia, pelo menos três vezes por semana, porque no começo o treinamento é um pouco mais leve. E aí, aos 14 anos, teve que ir para São Caetano do Sul para investir na carreira e aí estava o senhor de novo. É, para ele não ir sozinho, porque estava muito novo ainda, a única opção que existia de acompanhamento é o avô. Seu Antônio, pelo visto, o investimento está valendo a pena, hein? Com certeza, está valendo muito a pena e foi uma experiência muito boa essa convivência de dois anos. E como valeu a pena, seu Antônio, Hugo Calderano está apenas começando e os números impressionam. Já são 31 países que ele conheceu competindo, coleciona mais de 200 medalhas e cerca de 50 troféus. Mesmo tão jovem, é ídolo de uma garotada que sonha em seguir os mesmos passos. Você veio para bater uma bolinha com ele? Eu vim correndo, estava na escola, né? Eu saí correndo, fui para casa e peguei a raquete e vim direto para cá. Nunca tive essa oportunidade e queria conhecer ele. Além do avô, Hugo teve um grande incentivador, o primeiro técnico, Ricardo Jantzen. Quando o conheceu, ele tinha 8 anos e logo descobriu o talento. O tênis de mesa tem que ter bastante perseverança, né? E o Hugo sempre, desde criança, ele teve bastante perseverança. Chegou aqui, começou a treinar e também o lado psicológico dele, sempre, desde criança, foi muito forte. Começou desde pequeno, ele agradece a mim por eu ter começado comigo e eu agradeço muito mais a ele por ter me dado a chance de ter sido técnico dele. Um orgulho. Um orgulho. Fica até emocionado. Fico, fico. Um orgulho. A base com o Ricardo, o apoio da família, Hugo Calderano, retribui sendo o terceiro melhor do mundo na categoria juvenil e o segundo melhor do Brasil na adulta. No início deste ano, foi o primeiro atleta das Américas a chegar à final do Circuito Mundial Júnior de tênis de mesa. Foi campeão latino-americano e brasileiro adulto. E o ano não está nem na metade. Agora eu vou treinar na Alemanha e disputar os abertos da Coreia e do Japão para me preparar para as Olimpíadas da Juventude. Em Jogos Olímpicos, o Brasil com tênis de mesa esteve presente em todas as edições desde 1988. Nosso maior representante, o Goiama, escreveu o nome na história, participando de seis Olimpíadas. O melhor resultado dele na competição foi em Atlanta, em 1996, onde conseguiu um feito para o Brasil. Chegou nas oitavas de final. Mas tem um outro Hugo querendo melhorar esta marca para o Brasil. A gente está chegando perto do nível dos europeus. Pela primeira vez agora a gente tem três jogadores no top 100 mundial. A nossa equipe é a 14ª do mundo, então a gente está melhorando sim. Eu acho que a gente vai ter esperança de medalha em alguma Olimpíada logo, logo. 17 anos, desde os 15, competindo na categoria adulta. E sabe bem quem são e serão os principais adversários, o que pode ajudar nos Jogos Olímpicos. Os melhores são os chineses e os asiáticos. Eles são mais fortes, têm mais experiência. Eu estou treinando duro para chegar lá e conseguir representar bem o Brasil. Quem sabe brigar por uma medalha. Então é um dos focos principais na minha preparação até o Rio 2016. É o final countdown. É o final countdown. Tchau, tchau.